Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, nesse vídeo vamos falar sobre Hanna, ok? Já tivemos aí duas expulsões do BBB 2019, né? Realmente esse BBB já tem dois participantes a menos e agora vamos saber o que está acontecendo com Hanna, tá certo galera? Então, antes de vocês saberem detalhes dessa notícia, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal Eu sempre falo para vocês que mais de 80% passam por aqui e se esquecem de se inscrever, então já se inscrevem logo Ao que sabemos, a Globo veta qualquer participante que tenha uma ligação ou vínculo direto com a Rede Globo E olha o que acabou vazando aí Na sua rede social, na rede social de Hanna, foi possível ver fotos dela com o crachá da empresa em frente ao computador E lá estava o logo da GloboSat Mais uma polêmica se formou e agora em cima dela Ela seria expulsa do Big Brother Brasil por conta disso, por sabermos que nenhum funcionário da emissora pode estar no BBB 2019 Vamos aqui então ao que a assessoria da Rede Globo comunicou Não há nenhum tipo de impedimento para Hanna estar no BBB 2019 O que acontece é o seguinte, a Hanna trabalhou, não trabalha mais na Rede Globo de televisão Ela foi desligada há um tempo atrás Até hoje ninguém sabia direito o motivo de sua saída, porque foi do nada Ela já devia estar com alguma coisa engatilhada com o BBB e resolveu pedir demissão O povo ficou assustado quando ela entrou, porque até onde se sabe não poderia ser funcionária do grupo Globo para participar do reality show Ela é bem maluquinha e muito ligada, esperta Eu acho que Hanna tem chance de chegar à final Foi o que disse uma das suas ex-colegas de trabalho Vai lembrar que tivemos também um outro participante que trabalhou em malhação também da Rede Globo Que foi o Rodrigo, mas ele também já se desligou há muito tempo Na verdade foi uma participação lá, 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 bem atrás Então é isso galera, nova polêmica aí Mas até o momento, ao que sabemos, ela está desligada Então desta forma ela poderia sim seguir no BBB 2019 São as informações que temos até o fechamento dessa matéria Se tivermos alguma outra informação, colocamos aqui, tá certo? Deixa aqui a sua opinião e se inscreve no canal Repito, mais de 80% passou por aqui Se esquece de se inscrever E aí você vai perder notícias mais quentes do BBB 2019 Aqui no canal Hot Notícias